Música Retornando com Conexão Política de hoje, você pode acompanhar a nossa programação aqui na canal 14 da NET, através da internet também, valetvplay.com, valetvplay.com, baixo aplicativo da Vale TV, sistema Android, no seu aparelho eletrônico. Hoje eu tenho o imenso prazer de receber o Gerson PTF, vereador da cidade de Novo Hamburgo, do PMDB. Vereador, antes de fazer uma análise da gestão municipal, o senhor é um vereador de oposição, tem alguns projetos que você pode destacar na sua vereança que são destaque para a população? Olha, Zé Renato, nesse tempo todo a gente sempre procurou trazer temas que ajudassem a comunidade em loco, vou dizer assim. Porque muitas vezes os projetos lá na Câmara de Vereadores são apresentados, ideias muito boas, mas são ideias que ficam no campo teórico e muitas vezes se perdem na inconstitucionalidade, porque infelizmente o vereador ele não pode, as ideias são maravilhosas, mas existe um artigo na Constituição que veda o vereador de qualquer movimento onde há gasto público. Então veja, às vezes você tem um projeto de um posto de saúde, de uma nova estrada, de um hospital, um projeto que dá incentivos fiscais a empresas ou que contribui, como é um projeto que eu apresentei, do IPTU Verde, onde casas, onde edifícios, onde novas construções que se adequassem a esse momento ecológico que nós vivemos, instalações de energia solar, captação da água da chuva, essas benfeitorias que ajudariam o prédio e ajudariam também a comunidade, só que eu coloquei dentro desse bojo o desconto. Logicamente que um empreendedor que instala no seu prédio energia solar, captação d'água, filtros, enfim, ele teria um bom desconto no seu IPTU. E logicamente o que aconteceu? Houve o veto, houve a rejeição do projeto, porque tinha como estigma, vamos dizer assim, envolvia o setor financeiro. Então, veja, nós somos prejudicados, temos ideias boas e somos prejudicados. O projeto bom, que eu reputo de extrema importância, eu tive parceria com um colega, o ex-vereador Rolnei, trouxemos a ideia, hoje funciona maravilhosamente em Novo Hamburgo, o passe livre do idoso. Passe livre do idoso, tu estás na frente, sem falsa modéstia, de um dos vereadores que trouxe a Novo Hamburgo esta ideia. Hoje, o pessoal da terceira idade, que antigamente vivia apinhado no ônibus ali, você entrava no ônibus, ficava aquelas cinco, dez pessoas ali, engavetadas ali nos primeiros bancos do ônibus, não podiam sair, não podiam se mexer. Hoje, existe o passe livre trazido de experiência de outra cidade, da cidade de Goiânia. Onde nós estivemos lá, vimos esse sistema, trouxemos aqui e fizemos a indicação e o prefeito, na época, aceitou. E hoje, é uma realidade maravilhosa para a terceira idade aqui da nossa cidade. Temos um projeto também, por exemplo, do meio ambiente, a semana do meio ambiente. Temos aqui, agora, que está sendo discutido na Câmara, a criação de um espaço de tempo para que as pessoas deixem, vamos dizer, um carona, ou vão buscar um documento, um espaço de dez minutos dentro dos estacionamentos, onde há a rotatividade, onde há a manifestação pública, não estacionamentos privados, mas onde há um interesse da pessoa em somente largar, por exemplo, eu te dou uma carona, te deixo dentro daquele estacionamento, dentro daquele órgão, tu sai, eu vou embora. Então, aqueles dez minutos é um tempo sem cobrança de taxa. Esse é um projeto que foi aprovado na Câmara de Vereadores, agora faz pouco tempo. Vereador, falando um pouco da gestão municipal, o gestor Luiz Lauerman, como é que o senhor está avaliando o governo municipal? Bom, logicamente que o governo municipal é um governo complexo, ele impõe uma série de questões, de fatos, e que muitas vezes o prefeito não consegue dominar, eu creio, todas as esferas dentro da prefeitura municipal. Eu acho que existem pontos positivos dentro da área da educação, dentro da área das creches, fatos pontuais, onde a comunidade é bem aquinhoada. Mas o que se vê agora na cidade de Novo Hamburgo, o que se sente, que as pessoas estão muito carentes, é a questão da segurança. Mas aí vão dizer, pô, mas segurança é por causa do governo do Estado? Não, mas não é só a segurança. A segurança é a rua mal iluminada, é a rua esburacada, onde você tem que andar, às vezes, de noite, muito devagar. É a guarda municipal que precisa de um apoio logístico, estratégico, mais relevante, com novos guardas, com novas viaturas. Nós precisamos, então, eu creio, que o prefeito deveria se envolver mais, a gestão, não ele, o executivo, a gestão municipal, em fortalecer mais as entradas da nossa cidade, promovendo mais, assim, uma segurança mais explícita dentro da cidade de Novo Hamburgo. Colocar a guarda municipal mais para a rua, se expor mais. A parte do trânsito, todo mundo está vendo, as nossas estradas, as nossas ruas estão muito ruins, o tráfego está muito difícil, é uma queixa geral da comunidade, a questão das vias públicas da cidade de Novo Hamburgo. Eu, como médico, e já tenho 34 anos de profissão, somente como funcionário público, de carteira assinada, 34 anos, eu vejo o esforço que a prefeitura faz, com aportes do governo estadual e federal, para manter o hospital geral funcionando. Só que eu tenho um ponto, que é o calcanhar de Aquiles, que eu já falei para esse prefeito, já falei para tantos outros, e vou falar para o futuro prefeito de Novo Hamburgo, se ele investisse, Zé Renato, telespectadores, na medicina, não só a medicina de urgência, porque aqui no hospital se atende traumatizados, fraturas, caiu de moto, vai lá para o hospital, se atende partos, cesarianas, etc., cirurgias e tal. Mas a cirurgia eletiva, quantos dos senhores e das senhoras conhecem alguém que tem uma pedra na vesícula, que tem uma varízes... São cirurgias de baixa complexidade? Não, não diria baixa complexidade, sim, são baixa complexidade, elas, claro que são cirurgias, toda cirurgia tem uma complexidade, um risco, mas cirurgias eletivas são cirurgias que não têm aquela urgência, mas que geram uma insatisfação, uma tristeza muito grande no povo, onde alguém que vai até o posto médico, ou que conversa com o médico, o médico está ali olhando o problema dele, uma hérnia, que é um trabalho, vamos dizer assim, razoavelmente fácil de fazer. E aí o médico se sente, e eu me sinto muitas vezes frustrado, chego em casa e falo isso para minha esposa, porque eu sei o que fazer, só que daí a gente tem que encaminhar, empurrar para aquela carta de referência. A famosa carta de referência que você entrega para o paciente, a carta de referência, e aí essa carta leva meses tramitando, até um ano ou mais tramitando a nível estadual, federal, sei lá, para que essa pessoa seja chamada. Então, o governo municipal, que enxergar essa lacuna e trouxer a Novo Hamburgo, contratar, pagar bem, porque é um serviço, é um trabalho sério, médico, anestesistas, enfermeiras, para fazer as cirurgias eletivas aqui em Novo Hamburgo, é um partido, é um político que vai ficar muitas vezes no cargo. Eu só vou ver a satisfação das pessoas quando um prefeito disser, nós vamos fazer uma aula agora lá no hospital, onde nós vamos atender problemas de varizes, pedra na vesícula, pedra nos rins, que coisa mais dolorosa, você ter que encaminhar uma pessoa para Porto Alegre, esperar dois, três meses para ser atendido lá, porque é uma pedra no rim, ou uma bexiga caída, hemorróide. Isso pode ser feito em Novo Hamburgo, nós não podemos exportar doentes, Renato. Mas por que sempre o cocanhar de Aquiles em uma gestão municipal, na grande maioria das vezes, é a gestão da saúde? Por que, vereador? Mas por que? Se eu fosse prefeito, eu primeiro colocaria a porcentagem, total investimento na saúde, mas eu procuraria me informar com os profissionais, com os médicos, quando que houve uma reunião aqui para os médicos do quadro de serviço público falar o que pensam? Nunca. Então, eu gostaria de ouvir de um médico, doutor, o senhor atende aonde? Qual é o bairro? Roselândia, Santo Afonso, Primavera, Kefas, Novo Hamburgo Velho, Boa Saúde? Ideal, aliás, não tem posto, nós estamos aqui no bairro Ideal, eu já tentei, duas ou três vezes no orçamento da cidade de Novo Hamburgo, colocaram emendas para a criação de um posto médico aqui no bairro Ideal, que é um bairro que necessita, e eu não fui contemplado, sempre a administração dizendo que não há necessidade. Então, veja, mas a tua pergunta, eu acho que falta gestão, falta conversar com os profissionais, essa dica que eu estou dando aqui não custa nada, é de graça, o prefeito que implantar um serviço de cirurgia eletiva em Novo Hamburgo vai ganhar uma estátua na cidade, vai se eleger, o prefeito não pode mais se eleger agora, mas o partido dele vai se eleger várias vezes, é só manter esse programa. Cirurgias eletivas, mantém a cirurgia de urgência, abre uma sala ou duas para cirurgias eletivas, faz um cronograma, bota isso em ordem, sem politicagem, vê conforme o quadro da pessoa, de urgência, aí é uma coisa, mas essas cirurgias eletivas, elas podem haver uma triagem delas. E Novo Hamburgo não vai mais exportar doente. é só tu abrir o telefone aqui, tu vai ver o que tinha de gente ligando aqui, São Sebastião do Caí, Portão, Ivoti, dois irmãos, Canoas, Sapucaia, tudo estão recebendo pacientes de Novo Hamburgo. Vamos abraçar o nosso cidadão, vamos trazer, vamos manter os doentes aqui em Novo Hamburgo, atendê-los bem, eles sairão do hospital agradecidos, e gostando mais da nossa cidade. Alguns prefeitos da região levantam a bandeira de um hospital regional. Você apoia isso? Exato, positivo. Temos até na Câmara uma comissão que trabalha esse aspecto do hospital regional. Agora, eu creio que Campo Bom está na frente, como em muitas coisas aqui na cidade, aqui na região. Campo Bom está encabeçando essa criação do hospital regional, que tem a nossa participação, nossa vala é melhor em Campo Bom do que nada, mas eu gostaria que fosse aqui em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, agora que está pleiteando por uma faculdade de medicina, aqui na Fevale, seria maravilhoso. Já teríamos o hospital, os médicos aqui, os professores e os alunos poderiam já começar esse trabalho com a Fevale sendo a, como se diz assim, a coordenadora, preceptora dessa parte, da residência médica. A cidade ganharia economicamente, uma faculdade de medicina na cidade, ela alavanca, ela traz progresso para a cidade. E, no ponto da saúde, atende quem? Os mais necessitados, os mais que precisam dessas atividades. Vereador, eu não posso deixar terminar o programa, perguntar para o senhor, que é um vereador de oposição, se existe ponto positivo na gestão municipal. Como eu falei, eu vejo, e às vezes pelo noticiário, eu vejo o esforço do prefeito na questão das creches, na questão dessa saúde pública, desse atendimento aos pequenos. Eu não posso deixar passar em branco. A gente vê esse esforço do prefeito, o esforço de algumas outras áreas, o Ipazém, tentar manter as parcelas em dia, se bem que há atrasos, mas foi um governo que pagou, que se sabe, assim, está pagando os funcionalismos, não deixou atrasar os salários, que é uma coisa que a gente está sofrendo hoje aqui no Estado, devido ao caos também, que foi herdado pelo governo do Sartori. Então, isso são pontos positivos, não é inegável. É uma pessoa de palavra, é uma pessoa boa de conversar com o senhor prefeito. Muitas vezes a gente não consegue ter acesso a ele, devido a uma série de circunstâncias, até partidárias, mas eu não posso negar que é uma pessoa de bom trato. Agora, poderia melhorar, poderia ter coisas mais... Lomba Grande, por exemplo, para encerrar. Lomba Grande, Lomba Grande está abandonada, as estradas, aquela secretaria lá da Lomba Grande, se quem for lá olhar, dá pena de ver as máquinas sucateadas. Assim, Lomba Grande meio que foi abandonada, abandonada por essa administração. Então, são pontos positivos, que eu não posso negar alguns, mas outros pontos, a comunidade mesmo, que vem até nós, ela traz essas dificuldades, que eu também já explanei, e vamos ver, a eleição está aí, eu acho que o debate vai ser muito bom, muitos candidatos estão se propondo a prefeito de Novo Hamburgo, e a população deve olhar bem, avaliar bem, e ver se o seu candidato possui uma bagagem, como eu falei no início da nossa conversa, ver se o candidato a vereador e a prefeito tem substrato, tem o porquê de ser candidato, que não seja um aventureiro, não seja só um cargo eletivo por concorrer, mas que possa trazer alguma coisa de concreto à cidade, que ele já tenha feito, ou que ele possa realizar ali no ano que vem, onde ele vai tomar posse. Obrigado, vereador Gerson Petef, pela presença aqui no Conexão Política. Eu que agradeço novamente, José Renato, parabéns pelo teu programa, dando voz e vez aos vereadores, é assim que se faz um jornalismo de qualidade, trazendo à população que vai olhar, que vai discutir a nossa fala, aspectos da vida do político, que é uma vida difícil, não é? Não são mar de rosas. A gente envolve tantos outros problemas da cidade, o nosso trabalho e o trabalho legislativo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, vereador Gerson. Petef do PMDB, o nosso programa fica por aqui, você pode acompanhar a Vale TV através do canal 14 da NET, também pelo site valetvplay.com, valetvplay.com é o site da Vale TV, baixe o aplicativo do canal 14 da NET para o seu aparelho eletrônico em sistema Android. Obrigado pela audiência, continue com a gente, forte abraço.